Fala galera, meu nome é Carla Bruna e o nome desse canal é Dias de Carla. Então por aqui eu compartilho muito da minha vida, projetos importantes, as minhas viagens, alguns dos meus sonhos. E hoje eu tô aqui pra compartilhar o início de uma caminhada para a realização de mais um sonho que, meu Deus, esse foi muito sonhado por mim. Então eu gosto sempre de estar mostrando o passo a passo de tudo que acontece e desse daqui não vai ser diferente. Então esse é o primeiro vídeo da saga sobre o reconhecimento da minha cidadania italiana. Basicamente tudo que tá acontecendo aqui é muito recente e eu quero que vocês realmente acompanhem o passo a passo. Porque eu assinei o contrato essa semana, então já tô aqui contando pra vocês e aos pouquinhos eu vou trazendo informações sobre o meu processo, né? E também sobre essa questão de cidadania italiana, lá no Instagram também quero compartilhar algumas coisas com vocês. Se você ainda não me segue, aproveita aí e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre trazendo algumas coisas em primeira mão. Porque aqui no YouTube eu preciso gravar, editar certinho, às vezes demora um pouquinho, mas aqui eu trago as coisas com muito detalhe. Lá no Instagram o negócio é mais imediato, rola muito ali pelos stories, então estão todos convidados a me acompanhar por lá, porque eu também vou estar compartilhando algumas coisas. A minha intenção com essa série sobre cidadania italiana, além de atualizar aí vocês com o passo a passo do meu processo, é também passar bastante informação sobre esse mundo aí de cidadania italiana. Porque, gente, eu tô nesse caminho pesquisando faz muito tempo. E aí você deve tá pensando, né? Mas eu não tenho direito à cidadania italiana, ou será que eu tenho? Não tem nenhum italiano na minha família? Como é que funciona isso? Gente, tem muito brasileiro que não sabe que tem direito à cidadania italiana. E, bom, a cidadania italiana, ela não tem limites de gerações, então pode ser que você tenha um italiano ali da sua família, que começou essa família aqui no Brasil, realmente de uma geração muito distante. E nada melhor que isso do que começar a ter contato aí com os seus parentes, perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pra avó, pra um primo, uma tia, tio, avô. Gente, é na conversa que as coisas vão se encaixando. Vocês vão ver muito disso aqui. Quando eu começar a contar sobre o meu processo, as coisas realmente parecem que uma coisa puxa a outra. Mas, enfim, desde muito pequeno eu sabia que eu tinha a parte italiana na família, até mesmo pelos meus sobrenomes. A parte da minha mãe é Romani. O meu avô falava italiano, o pai dele era o italiano que veio pra cá. Enfim, eu não vou fazer o reconhecimento da cidadania pela parte da minha mãe, porque acabou ficando um pouco mais difícil fazer pela parte dela do que pela parte do meu pai. Que é a família Provese, Provese, também falado Provese, enfim. A parte do meu pai ficou mais fácil de fazer e, no caso, o antenato é o meu tataravó. Então a gente tem aí uma sequência de gerações. Quem me acompanha por aqui sabe o quanto viajar faz parte da minha vida. Então todas as minhas viagens até o momento eu fiz com o meu passaporte brasileiro. E deu tudo certo, né? Enfim, o passaporte brasileiro é um bom passaporte pra se viajar. Porém, o passaporte italiano, ele abre um leque muito maior de oportunidades. Então ter o passaporte italiano, além de ser um sonho, é algo que realmente vai me aproximar nessa questão de viagem. Abrindo outras oportunidades, que eu até vou falar mais pra frente. Essa questão dos benefícios do passaporte italiano. Beleza, quando eu comecei a pensar sobre a cidadania italiana e dar entrada no processo, existia a maneira de ir pra Itália, né? A questão via administrativa. Então havia judicial também. Então eu tentei juntar alguns parentes, mas gente, o negócio não ia. Não dava certo. E, enfim, acabou que o plano esfriou. Continuei viajando e tal. E então chegou aí a pandemia e não pude mais viajar. Daí eu comecei a me organizar melhor e pesquisar, gente. Eu realmente fui a fundo nessa questão sobre cidadania italiana. Até que um dia uma amiga minha postou um story com o RG italiano dela. E, enfim, gente, eu já entrei em contato direto com ela pra saber a agência, porque eu sou muito dessa questão de indicação. Se deu certo pra alguém, eu confio. Enfim, ela me passou o contato, conversamos sobre a questão da cidadania dela também. Enfim, é uma agência que não é da minha cidade. Então eu entrei no perfil do Instagram dessa agência que era da cidade dela, em Criciúma, Santa Catarina. E eu comecei a ver todas as publicações. E fui ali e eu acompanhei, gente. Realmente acompanhei por mais de um ano. Eu pensei, quando eu der a entrada no reconhecimento da minha cidadania, eu vou escolher essa agência, porque realmente me passou muita confiança. E então, depois de ver, pesquisar, pesquisar bastante, eu pensei, já que ninguém quer fazer comigo, eu vou pra Itália e vou fazer sozinha isso daí. Entrei em contato com essa agência, que é a Bem Venuto, e a gente começou aí a conversar, enfim, explicar. E nesse meio tempo, gente, um primo meu entrou em contato comigo, outro primo também. E daí, entendendo um pouco mais como funcionava, virou uma chavinha na minha mente. Porque até então, eu pensei assim, tem que ser todo mundo da mesma linha de família, né? Então, eu e os meus primos, ou meu pai, meu irmão. Aí, eu pensei, cara, eu só tenho esses dois primos. Vamos então, nós três, dividimos os gastos e vamos fazer aqui pelo Brasil. Daí, nisso, eu soube que não precisa ser só de uma linha de família. O que acontece? Tendo o mesmo antenato, no mesmo, no caso, o mesmo italiano, qualquer linha da família desse italiano pode entrar no mesmo processo. Então, nós começamos aí a ter de pessoas com o mesmo sobrenome, fomos nos conectando e nos conectando. Pessoas que nós temos aí o mesmo antenato, mas somos de famílias totalmente diferentes. Tem pessoas que eu não conhecia. Enfim, gente, conseguimos juntar uma galera aí, tem 17 pessoas para dar entrada no mesmo processo da cidadania. E isso barateou demais os custos. Enfim, juntamos esse pessoal e decidimos fazer todos juntos aqui pelo Brasil, por via judicial. Como que funciona? Nesse momento, né? Assinamos o contrato essa semana e estamos fazendo a nossa pasta. Ajuda demais, né? Você passar, no caso, a gente está passando para bem-venuto, nossas certidões de nascimento, óbito do avô, certidão de casamento do pai, todos os documentos, né, que a gente tem, que já estão conosco, a gente já passou para eles, né? Então, isso já ajuda demais para eles saberem onde procurar certinho. Agora, o que nós não temos acesso, a bem-venuto, no caso que a agência que nós escolhemos está indo atrás. E o primeiro momento, então, a gente monta essa pasta. A pasta estando pronta, daí vem a questão de mandar os documentos para a Itália, e começar essa questão do reconhecimento da cidadania na parte da Itália. Feito essa parte do Brasil, começa, então, lá. E daí, a partir do momento que entra lá e começa realmente a ocorrer o processo, eles têm o prazo de dois anos para estar reconhecendo essa cidadania, né? Vendo se a gente tem o direito ou não ao reconhecimento da cidadania italiana. Então, basicamente, gente, estamos aqui em 2022. Até montar a pasta, eu creio que vai ir até o fim do ano. Quero trazer atualizações aí da pasta para vocês também. E daí, vamos supor que ano que vem começa. Então, fica 2023. 2024, pode ser que já tenha aí essa questão do reconhecimento da cidadania. Houve algumas mudanças aí, que antes todos os processos aconteciam em Roma. e acabou que ficou muito cheio lá, né? Por conta da demanda. Então, agora, abriram outros locais para estar fazendo aí esse processo. Pode, e eu espero que aconteça, que saia mais rápido do que estamos planejando pelos fóruns não estar tão cheios de tantos pedidos aí para reconhecimento de cidadania. Bom, agora que você já sabe mais ou menos como é que está rolando essa minha questão do processo, acompanhando realmente desde o iniciozinho e tendo as primeiras informações, vou pedir para deixar o likezinho maroto para fortalecer o vídeo e fazer ele chegar a mais pessoas que desejam realmente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão de dar entrada na cidadania italiana. E agora, eu vou falar para vocês os benefícios de ter um passaporte italiano, já começando de cara, que ele é o quarto passaporte mais poderoso do mundo. E por ser o quarto passaporte mais poderoso do mundo, muitos locais que nós brasileiros precisamos aí solicitar visto e às vezes ter até visto negado, lá não precisa. Um exemplo é os Estados Unidos, que por aqui a gente tem que agendar entrevista, enfim, às vezes ter realmente o pedido para estar tirando o visto americano negado, então tendo o passaporte italiano já não tem a necessidade de ter essa entrevista para receber o visto. Com a cidadania italiana, nós temos o direito de estudar e morar nos 28 países da União Europeia. Outro benefício, se a pessoa tem interesse em fazer mestrado ou doutorado fora do Brasil, ela acaba tendo muitos descontos, também tem mais acesso a bolsas de estudos, assim como os europeus. Esses são alguns dos benefícios de ter o passaporte italiano. Eu estou extremamente feliz de estar compartilhando esse processo com vocês. Isso me lembra muito em 2017, quando eu comecei realmente do iniciozinho a compartilhar a minha programação ali para o intercâmbio, enfim. Foi algo realmente muito do início, mostrando o passo a passo. E isso está me trazendo essa sensação boa de estar compartilhando algo que é realmente um sonho, passinho por passinho. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, isso também vai me ajudar, tá? Você deixa as suas dúvidas aqui, que eu vou estar lendo as dúvidas e me inspirando nelas para estar trazendo novos vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição também o perfil da Bem-Venuto, que é a agência que eu escolhi para depositar a confiança na realização desse sonho. Enfim, pessoal, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo e até logo! E aí E aí E aí E aí